Nós estamos na Rua do Comércio em Santa Inês, principal centro comercial da cidade. E hoje nós vamos falar sobre poluição sonora. Como vocês podem ver, a barulheira já começa por aqui. Nós baixamos num aplicativo, num celular, um decibilímetro, onde nós vamos mostrar o quanto há de abuso por parte dos lojistas aqui na Rua do Comércio. Então a reclamação partiu de alguns moradores, de alguns clientes, de pessoas que visitam a Rua do Comércio com frequência. E aqui, já no início da Rua do Comércio, a gente vê que a situação aqui é bastante séria. Com esse aparelho celular, nós baixamos um aplicativo, um decibilímetro, onde é permitido, com todo bom senso, até 80 decibéis. E vamos ver o quanto há de abuso por parte de carros de som, lojistas e as pessoas que utilizam a Rua do Comércio para fazer a sua propaganda. Vem comigo, Jonathan. Já chegamos aqui, várias lojas. É um hábito dos lojistas aqui de Santa Inês utilizarem as portas de loja para colocar o sistema de som. Então, muita reclamação por parte dos clientes, lojistas, estariam abusando. A gente entende que preciso fazer o comercial das lojas, porém, sem abuso. Só aqui nessa loja, não sei se dá para ter a percepção que a gente está tendo por aqui, mas o som é um pouco alto. E já passa de 103 decibéis. Um dos principais pontos onde os clientes reclamam é aqui nesse trecho, onde tem várias lojas de roupas populares e artigos que eles chamam de artigos do 10. E aqui, o sistema de som é ensurdecedor. São várias lojas, três, quatro lojas aqui, que utilizam desse artifício. E quem passa por aqui fica quase impossível conversar. O sistema de som, como vocês podem notar, é bastante alto. Aqui já ultrapassa 110 decibéis. Agora, vem daqui a você também, vem da polícia. Hoje é dia de você comprar manada, olha o preço. E até falar fica difícil aqui. É só entrar para dentro da loja aproveitar. As pessoas reclamam dessa situação. Deixa eu tentar conversar com essa moça aqui. Bom dia, tudo bom? O que a senhora acha desse sistema de som na porta de loja? É muito ruim, a gente não entende nada. A gente quer passar na rua. Então é difícil que ele coloca tudo no meio da rua. Fica difícil até a gente passar. A mim, afasta. Mas eu vejo a maioria que atrai, sim. O que a senhora acha? Muito barulho, incomoda? Eu acho poluição, sonora. Eu não gosto. Me incomoda muito. Sempre que eu passo aqui, eu acho muito ruim. A gente não vem na rua porque tem obrigação, né? Mas quando chega de casa, é mais repaz, é mais repaz. Muito barulho. É muito. A senhora acha que ao invés de atrair o cliente, te faz afastar? A gente fica louco, ó. A gente só entra porque vem atrás, vem a busca. Mas não é legal não. Essa zoada é muito ruim pra gente. Às vezes passa com alguém, né? Não pode nem conversar, porque é por causa do barulho, né? Você acha que isso atrai o cliente ou afasta? Na minha opinião, afasta. Pelo menos eu, né? Em todos os lugares onde você passa, tem som na porta. Locutores e a barulheira é geral. Toda loja, veja só. Seja farmácia, seja loja. E todo mundo se acha no direito de colocar uma caixa de som na porta da loja. Como vocês puderam ver, o permitido no decibilímetro é até 80 decibéis. Em alguns casos aqui na Rua do Comércio, em algumas lojas, chegou a 105 decibéis. Isso é um prejuízo pra audição. Isso é causa perca auditiva. E a gente vai conversar com uma fonoaudióloga pra saber que prejuízos isso pode causar ao ser humano. O caso da poluição sonora, ela vem atingindo cada vez mais a nível de cidade grande. Nós sabemos que Santo Neio já é um polo, já bem avançado. E que, por conta disso, nós temos um caso seríssimo na Rua do Comércio. Que é um lugar onde tem muita competição sonora. Por quê? Porque as lojas, elas utilizam hoje métodos mais próximos dos clientes, que são as caixas de amplificação sonora, na qual eles fazem uma propaganda pra atrair mais os clientes. Lembrando que aquela caixa de amplificação sonora, ela deve ter uma intensidade básica pra que não prejudique nem a audição da pessoa que está fazendo a propaganda e nem que cause incômodo aos clientes. Os riscos principais causados por essa alta intensidade de som é que o paciente ou o indivíduo, ele pode adquirir uma patologia chamada PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Essa PAIR, ela é uma alteração que ela não tem como ser regredida, no caso ela só progride, se o paciente não for retirado do campo em que causa a alteração auditiva nele. O paciente que tem uma carga horária mais extensiva, acompanhada desse som de alta intensidade, ele vai adquirir uma perda auditiva e possivelmente pode ser uma PAIR.